Minha mãe já botou fogo na casa e eu não percebi porque eu estava ocupado jogando Grand Chains E isso não é mentira, eu nasci sem olfato Se você tá vivo hoje em dia, você tem que agradecer muito Porque a medicina e os médicos evoluíram pra caramba, hoje eles são muito mais inteligentes Desde pequeno eu nunca tive o meu olfato e pra mim essa era a coisa mais normal do mundo Eu via personagens de desenhos, de filmes e etc, sentindo cheiros de coisa Só ficava tipo, ah sei lá, deve ser a sensação do ar, faz sentido Sabe aquelas cenas clássicas que o personagem sente um cheiro e vai voando até direção a comida Ou até a torta que tá na janela, então Mente de criança pensa besteiras E por causa disso eu nunca entendi qual era o problema de alguém arrotar ou peidar Ou fazer alguma coisa fedida perto de outra pessoa Pra mim era tipo, ok, ele fez isso Enquanto todo mundo fazia um drama gigantesco, desnecessário Deixa o Tales criança peidar, poxa Um dos lados negativos de você não ter olfato é que você não sente cheiro do mar, da praia, do metal Da fumaça Esse vídeo é patrocinado por World of Warships Eu sou muito ludibriador Se você ainda não conhece o World of Warships É um jogo de ação e estratégia que você pega navios famosos da história e físicos Fuzilam os seus adversários no online O World é atualizado com muita frequência, todos os meses Com navios, skins, eventos Velho, já teve vez que você podia pegar navias que tinha King Kong em cima, véi É claro, muitos outros eventos como, por exemplo, Transformers e Azur Lane O jogo tem mais de 40 mapas exclusivos com gráficos incríveis Água em 4K E também muitas classes pra você não ficar enjoado, só jogar com a mesma Tem os encuraçados contra torpedeiros, cruzadores, porta-aviões e submarinos E nesse mês eles estão trazendo 10 novos cruzadores Que são da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru Bem que eles podiam fazer um evento que a gente fuzila toninhas, né? Orgulho de ser brasileiro E pra receber esse pacote das Américas Você pode usar o link aqui na descrição E escrever o código PANAMERICANO Quando tiver criando sua conta Lembrando que o jogo tem pra PC e consoles E é isso, sentindo o cheirinho que o vídeo vai continuar E sabe qual é a pior parte? Não sei se hoje em dia é assim Mas antigamente nas escolas todo mundo falava Se você não sentiu o cheiro do peito Foi você que soltou Então foi o Thales que soltou Vontade de matar todo mundo na minha infância, velho E sabe uma coisa que é muito engraçada? Eu sinto gosto de comida, normal A primeira reação de todo mundo que sabe dessa informação É de que, tipo, Thales, você sente gosto de comida? Porque de acordo com a medicina e biologia e tal Se você não tem olfato, você supostamente não tem paladar E, tipo, eu sou uma exceção à regra? Isso faz eu voltar pra o que eu falei no começo do vídeo Que médicos às vezes são idiotas Principalmente antigamente Como antigamente a gente não tinha tantas informações como hoje em dia Quando eu contei pra minha mãe que eu não sentia cheiro Quando eu era pequeno Ela me levou num médico Eu acho que era sus, possivelmente O médico enfiou uns tubos no meu nariz Na minha garganta Sentiu que eu tava na porcaria de um ovni Sério, só faltou enfiar um tubo no meu popô E depois de um monte de tortura A análise dele foi de que Então, moça, ele tá mentindo E por boa parte da minha infância Minha mãe pensou que eu tava mentindo Que eu não sentia cheiro Como uma criança de, sei lá, 7 anos Vai debater com um médico que terminou a faculdade, né? A boa notícia é que eu podia usar o banheiro Mesmo se ele tivesse fedido Sendo em casa ou na escola Na real, teve uma vez que eu fui no banheiro da escola Fiz o que eu precisava fazer E quando eu saí tinha uma galera na frente fofocando Tanto que quando eu abri a porta Uma menina fez E saiu correndo Pouco tempo depois Veio dois reladores entrando lá dentro Com um monte de balde de desutupidor E aí eu descobri que um cara Explodiu um dos vasos com a barriga dele E o cheiro tava tão insuportável Que ninguém conseguia entrar lá dentro Ainda bem que o cara admitiu que era ele, né? Porque imagina se pensa o que era eu Um dos lados negativos de não sentir cheiro É que eu não sei quando uma comida também tá estragada Isso é muito bad Principalmente com frutas E a situação piora mais ainda Quando você tá morando sozinho Você não pode arriscar comer comida estragada Tem outras coisas que eu nem consigo entender Por exemplo, falam que chuva tem cheiro Mas chuva não é água? Água tem cheiro? Água não tem cheiro Água é inodoro É uma preguiça na porta sério Falando em água Uma coisa que eu aprendi na maior vergonha É que se você bota as roupas pra lavar E você não estende elas por um longo período de tempo Ela fica extremamente fedida Tinha vezes que eu botava minhas roupas pra lavar Ficava com preguiça de estender elas Quando elas terminavam E deixava elas lá na máquina por um dia Dois dias até Quando um amigo me falou sobre isso Eu fiquei Caramba, eu estava andando fedido E ninguém estava me falando sobre Ah é, voltando sobre o que eu falei no começo do vídeo Minha mãe só começou a acreditar em mim Quando um dia ela esqueceu o arroz no fogo Saiu E quando ela voltou a casa Estava pegando fogo Com fumaça Em todos os cômodos Eu estava ocupado demais jogando Grand Chase Ela ficou muito puta comigo E principalmente questionando Como eu não tava sentindo o cheiro da fumaça E... Surpresa? Eu não sinto o cheiro, mamãe? Não E a partir desse momento Ela finalmente começou a acreditar em mim Só demorou uns 15 anos E uma coisa engraçada O meu maior inimigo na vida atualmente São aquelas pessoas Que ficam na frente da loja Com aquele papelzinho de perfume Pedindo pra você cheirar e comprar Mano, tentar explicar que eu não sinto o cheiro Parece que eu tô mentindo pra mulher E eu também fingi que eu tô cheirando Também mentindo Então tipo Dá vontade só de pegar e fazer E sai correndo Outra coisa que eu nunca vou entender muito bem É que falam que as pessoas Têm cheiros diferentes E você reconhece uma pessoa Pelo cheiro também Agora se é um cheiro natural Perfume eu nunca vou saber A pior parte é quando me dão perfume de presente Velho Eu faço a mínima ideia se ele é bom E me falam que Um perfume pode ter cheiro forte e ser ruim Por que alguém faz perfume Se ele é ruim então caralho Sério Parece ser muito contraprodutivo Outro problema que eu falo É você não poder sentir cheiro de gás Eu nunca sei se minha casa tá vazando gás Desde a época da minha família Que usava botijão de gás Eu sempre tive aquele medo de Mano Se eu acender alguma coisa Explode tudo Esse é um medo constante na minha vida E não tem como eu me preparar pra isso E esse é um dos motivos Eu sempre ir pro lado do fogão elétrico Graças a Deus isso existe Esse é outro motivo Eu sempre tenho que deixar tudo muito bem Organizado E coisas não inflamáveis Próximo de tomadas Ou algo parecido Pra Bem Se minha casa pegar fogo Eu não morrer Porque eu não sinto cheiro de fumaça E agora o por que eu não sinto cheiro Bem Ainda bem que a medicina Deu uma boa evoluída Pra quem me acompanha há muito tempo Já sabe que eu tenho problemas de hormônios E etc E em resumo Hormônios são o que faz seu corpo Se desenvolver e crescer Como eu tenho problema de hormônio Quando eu tava crescendo O meu olfato Não desenvolveu Simples assim Eu cresci sem olfato Claro Tem muito mais detalhes que isso Mas esse é o grande resumo da coisa E tudo isso poderia ter sido resolvido Se o médico não tivesse falado Que eu estava mentindo Era só ter tomado um remédio na época Você acredita? Mas Essa é minha vida E eu gosto muito dela Mesmo eu não sentindo o cheiro de bosta Vejo vocês na próxima gente Falou Tchau